Bom dia, gente. Boa noite, né? Hoje tá chovendo aqui. Eu vou aproveitar fazer alguns filmes aqui pra vocês. Esse primeiro filme é sobre essa nova descoberta anunciada pela NASA sobre uma estrela que teria sete planetas similares à Terra. Bom dia, essa notícia tem tudo a ver com o que eu já tinha comentado em outros filmes sobre notícias na mídia. Na realidade, essa descoberta não tem... eu não consigo ver qual é a relevância que ela tem, porque o que acontece é o seguinte, na realidade se a gente não descobrisse coisas assim é que seria espantoso. Então notícia seria o sujeito dizer que olhou centenas de milhares de estrelas no céu e não achou planetas, não achou planetas grandes, pequenos, redondos, irregulares, com água, sem água. O que é de se esperar é que essas coisas aconteçam. Então, na realidade, essa notícia é mais uma curiosidade e o pessoal acaba usando isso na tentativa de conseguir suporte da população pra mais dinheiro, né? Aparecer na fotografia e tal, né? Mas, na realidade, isso não muda basicamente o conhecimento do que a gente já tinha ou melhor. A gente não tinha exatamente o conhecimento sobre esse específico planeta, que fica numa estrela que eles chamaram de Trapiste 1, porque é de um programa chamado Trapiste, né? E, na realidade, ela é peculiar como você vai encontrar dezenas delas ou milhares delas. Então é de se esperar que nos próximos anos notícias apareçam com estrelas que têm dois planetas parecidas com a Terra, tem uns outros que são maiores, outros menores. Apenas alguns detalhes que o pessoal acaba não comentando e que podem ser muito relevantes pra vida, né? Que é o fato de que, na realidade, essa estrela é uma estrela, assim, muito fria, ela não é que nem o Sol, ela é muito mais fria, ela é muito menor. E esses planetas orbitam, então, dessa estrela, num período equivalente a, tipo, um dia, um dia e meio, dois dias. Então, o sistema é bem diferente desse da Terra, né? Não só em termos da estrela, que é a que controla o sistema, como o tipo de coisa que acontece aí, no caso, o período de translação, né? Da estrela, do tipo de planetas em torno da estrela, né? Bom, então, eu só queria apenas botar esse pequeno vídeo aí pra vocês, pra tentar botar os pingos nos is, né? E as pessoas não ficarem muito, é... não ficarem muito, assim, entusiasmadas com esse tipo de coisa, porque, na realidade, essa notícia não é lá, assim, nada muito relevante. Eu, particularmente, acredito que existe uma possibilidade muito grande de que, nos próximos anos, a gente descubra a vida no sistema solar. Assim, só por uma razão lógica, né? Se você for parar pra pensar, a gente tem notícia que os primeiros seres com DNA, os primeiros seres vivos, surgiriam em torno da Terra, alguma coisa tipo 300 a 500 milhões de anos, depois do início do sistema solar, né? Isso é um período de tempo muito curto, né? Então, se você imaginar que naquela época não existia oxigênio na atmosfera, porque isso foi gerado posteriormente pelas próprias bactérias, se você imaginar que naquela época a Terra ainda, naquele início, ainda era uma coisa meio quente, ainda era uma coisa meio confusa, tinha muita chuva de meteoro, cometa e por aí vai, então é de se esperar que o ambiente era realmente muito hostil. E esse ambiente hostil deve ter existido em vários lugares do sistema solar. Então, assim, existe uma possibilidade razoável, não sei precisar quanto, mas eu não ficaria nem um pouco surpreso se amanhã uma missão da NASA descobrisse que tem uma vida, ou existia uma vida microscópica ou bacterial, ou alguma coisa desse tipo, tanto em Marte quanto em alguma lua de Saturno, ou a lua de Júpiter, isso não me espantaria, porque na realidade todo esse processo que dá origem à vida com DNA aparece, pelo tempo que demorou, que não é uma coisa assim tão peculiar de ocorrer. Agora, a vida como a nossa, com capacidade de construir ferramentas e tal, isso demorou 4,5 bilhões de anos, e a gente é o primeiro, né? Como eu já tinha mencionado em outro vídeo, então a gente é o primeiro, a gente olha para trás e não tem nenhuma civilização que aconteceu antes da gente aqui na Terra que construiu cidades, que construiu equipamentos, ou coisas que voam, ou assim por diante, a gente pelo menos não tem nenhum registro disso. E isso é uma coisa muito estranha. Se vocês pararem para pensar, você ser o primeiro em alguma coisa é muito exótico, né? O normal é você, é aquilo ter se repetido algumas vezes. Então, eu acredito que essa notícia aí, apesar de trazer o tema para as pessoas e tal, ela, assim, eu não consigo ver muita relevância nisso. Acredito que a grande notícia vai ser quando eles divulgarem, eventualmente, que encontraram uma vida primitiva no Sistema Solar, o que eu acho que é bastante razoável de acontecer. Outro ponto que talvez valha a pena mencionar é com relação às distâncias envolvidas, né? Então, quando a gente está falando que uma estrela dessa, tipo a Trapiste, um está 40 anos, distância da Terra, alguma coisa assim, a gente está falando de uma distância absurda, né? Então, isso é uma coisa que, assim, não é viável a gente ir para um lugar desse e voltar para cá. Assim, a única possibilidade de você ir é como naquele, tem um filme novo aí que passou, eu não me lembro agora o nome, Passageiros, né? Eu acho que aquela linha ali é uma coisa razoável. O sujeito manda o cara e ele vai nascer o filho, vai ter gerações, ele vai para aquela, vai colonizar aquela estrela, aqueles planetas daquela estrela, mas eu acho muito pouco provável que, com o que a gente sabe hoje de física, com as informações que a gente tem, e com o tempo de vida que a gente tem, que é curto, né? A gente vive em torno de 70, 80, no máximo 90 anos, então, esse tempo é muito curto e as distâncias envolvidas são muito longas e, bom, até o momento a gente não conhece nenhum tipo de mecanismo que permita a gente viajar essas distâncias. Então, era isso. Obrigado.